E falando em saúde, como vocês já sabem, toda terça é dia de receber a doutora Camila Moretti, que é neutróloga e sempre traz muitas dicas importantes pra gente manter a saúde em dia. E hoje ela vai explicar pra gente sobre os efeitos do sal de cozinha no nosso corpo, não é isso, doutora? Isso. A gente nem percebe, né, como a gente coloca ali o sal e o quanto ele tá relacionado com doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão e aumentando a chance de AVC, infarto. Então é muito importante a gente cuidar da nossa dieta e do teor de sal. E isso não tem nada a ver com idade, né? Não, não tem nada a ver com idade, mas a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a gente tem que consumir diariamente 5 gramas de sal, que na realidade são 2 gramas de sódio. Se você tiver alguma dúvida, você pode ir na internet, tem um calculador de sal, ajuda muito a gente. E principalmente a gente entender que isso tá muito relacionado com a nossa saúde global. Agora aquela dica pra mulherada, a gente escuta, é mito ou é verdade que o sal faz a gente reter mais líquido, faz ficar mais inchadinha? Como lidar com isso? Na realidade, o sal, ele é muito importante com o equilíbrio dos líquidos no corpo, tanto internos como externos. Quando a gente tem um desequilíbrio e come muito mais, e o brasileiro come duas vezes mais, duas vezes e meia mais sal por dia. Então a gente tem uma tendência a reter líquido. E isso leva a algumas desordos estéticas e também de saúde. O que fazer pra diminuir esse consumo de sal? Que alternativas nós temos? Primeiro passo é diminuir os ultraprocessados e industrializados. A gente sabe que 70% do sal em excesso que a gente consome é dessa forma. Diminuir também o pedido de comida de fora, porque a gente deixa de ter esse consumo. E tirar o saleiro ali da nossa mesa todo dia. São as três principais dicas pra gente realmente diminuir o teor de sal. Doutora, aquele churrasco do final de semana, doutora. Fica complicado. E pra gente que tem o açaí com pirarucu? Na realidade, a nossa dieta para esse, ela é muito rica em sódio. Então toda vez a gente tem que lembrar. Vai comer uma comida mais salgada, faz um balanço depois na sua alimentação. Diminui o sódio. O importante é que a gente mantenha o equilíbrio em tudo, inclusive na alimentação. Tomar bastante água ajuda também? Ajuda sim, super ajuda. Então a gente sabe que mais ou menos você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35 e tem um valor de água que a gente tem que consumir diariamente. Doutora, muito obrigada pelas dicas de salvamento aí do nosso corpo. Eu que agradeço. Até terça-feira.